Bom dia pessoal, vou mostrar pra vocês alguns casais de Rininec que eu tenho aqui, que sobraram, vamos dizer assim Chegou ontem na loja pra venda esse casal, uma fêmea verde cinza com esse macho cinza Ó, o macho turquesa cinza com fêmea verde Casal de Rosela, fêmea rubina, macho lutino Casal de Rosela vermelha Fêmeas dois mil e vinte e um, fêmea verde setecentos e noventa, fêmea cinza mil e duzentos, fêmeas amarela mil e trezentos Fêmeas dois mil e vinte e um, fêmea cinza mil e duzentos, fêmeas albinas mil e trezentos Fêmea verde, novecentos e cinquenta, adulta, uma fêmea lutina mil e seiscentos e uma fêmea palha de verde cinza mil e oitocentos Machos dois mil e vinte e um, macho cinza mil e duzentos, macho albinas mil e trezentos Casal de Rosela, fêmea comum, macho vermelho, mil e quinhentos reais Agapornis, personata e fischer Tão bonitos, hein? Cento e trinta cada um Agapornis, rosei colis Cento e dez cada um Casal de Red Ramp de Opalino Verde Quatrocentos e cinquenta, o casal Casal de Turquesine Setecentos e noventa, o casal Casal de Red Ramp de Opalino Azul Quinhentos reais o casal Casal de Red Ramp de Fêmea Opalina Verde Macho Arlequim Verde Duzentos e oitenta, o casal Agropecuária Rua Barbosa, Avenida Rua Barbosa, número 9819 É centro de São José dos Pinhais, Paraná Chegeno de Conhecid Rio de Janeiro